Olá galera beleza gente eu cheguei aqui já no local do trabalho aqui tá areia que ele botou pra cima aqui é pra eu rebocar essas paredes aqui ó essa paredes aqui ele já tinha começado a rebocar mas ele vai querer emendar ou vai derrubar esse rebocar aqui entenderam? aí tem que rebocar tudo em aqui isso aqui ó, rebocar tudo tá vendo aqui ó, tem que rebocar tudo aqui, aqui tá os cantões, ele deve tá as caixas de energia os canuí, os cambuíte, chama cambuíte né, aí ó, tô mostrando aqui o anço, rebocar ali, rebocar essa paredes aqui ó aqui é um quarto, quatro mil danado, estão indo o quarto aqui vai rebocar também, tem uma paredes aqui já rebocada, mas parece que vai derrubar esse reboco que tá fofo pra fazer outro reboco e pronto, quando eu terminar aqui o reboco todinho aí eu mostro pra vocês o vídeo beleza? aqui já tem massa feita aqui ó, massa feita parece que eu vou começar, tudo indica que seja nessa paredes aqui ó vou ter nessa paredes aí logo, tô num quarto desse aqui, vou logo pro quarto desse aqui logo tô logo num quarto desse aqui pra ficar logo altamente mais ou menos, beleza? olá gente, bom dia, bom dia a todos, que todos estejam com paz, com saúde e fé pra seguir em frente a vida né a vida é, é vivida e vamos viver ela, eu tô aqui no meu trabalho, mas de novo, tá aqui mais, aqui é o segundo dia do trabalho já vou mostrar aqui pra vocês, um pouco do que eu fiz ontem, olha aí gente, ontem ontem eu revoquei essa parede, essa outra aqui ó, rebocar essas duas paredes e essa outra aqui ó, aí ficou faltando essa parede aqui ó, pra rebocar ontem só que eu não revoquei por causa que eu tive que montar essa caixa de porta tive que montar ela todinha ontem e chumbá-la, né, tá aqui a tomadinha e chumbá-la olha, como vocês estão vendo chumbei ela aqui em belas perfeitas condições aí hoje, eu vou rebocar essa parede aqui de dentro e fazer o reboco aqui nessa cozinha aqui ó rebocar o que der, pra rebocar nessa cozinha tá bom? aí eu vou mostrando pra vocês aí o passo a passo do desenvolvimento do trabalho que eu tô fazendo aqui só não dá pra mostrar trabalhando por causa que eu não trouxe tripé e... ali fica escuro mas, por pegar essas partes mais claras aqui eu vou trazer o tripé eu vou mostrar um pouquinho a vocês o trabalho aí, beleza? e aí, galerinha, beleza com vocês? beleza, beleza? deixa eu ajeitar aqui, né? ó vai começar a deixar pra marcar essa parede aí o ar que o Dante vai trazer ali mais massa tá um pouco escuro aí, mas ó vai danzinhozinho aí ó tá um pouquinho azul Cuida, cuida Bota massa, bota massa, cuida Cuida que aqui é assim Aqui não para não Eita menino, cuida menino Eita menino Bota massa Bota massa, bota Vai para arrumar um trabalho Eu comendo, não vai arrumar um trabalho Cuida menino Não se incomoda com a minha vida Para não esquecer da sua De tanto me cuticar De ruer e cuticar Já está no mundo da lua É que o talento não se brinca Para quem tem é coisa rara De tanto me cuticar De humilhar e marrocar Já está é quebrando a cara É o meu Vem menino Cuida menino Vem menino Vem menino Vem menino Daniel, só olha no meuzinho aí trabalhando Só Não gosta, viu Olha Cuida menino E a feijada do menino Boa, primeiro A feijada do Gilson É boa Oxê, cuida menino Aqui está ficando alto Aqui está ficando alto já Pronto, eu vou terminar de chapa amassar aqui Quando eu terminar de chapa amassar aqui Eu vou se arrapear E acabar de tomar chão a vocês Beleza, beleza Valeu Espera aí, galerinha Depois da parede Joguei a massa Sarrafi Bem sarrafiadinha Em belas perfeitas condições Agora eu vou dar um Um acabamento aqui, ó Algumazinha assim Não vai aparecer minha cara aí, mas Vem, meu amor Me esquece Que paixão Que você venha aqui A meu coração Vem, meu amor Quem alcançou, menino Cuida, menino Vem, meu amor Me esquece Se paixão E controlar E com o meu coração Cuida, menino Assim, hein, menino Olha Jogando o ar Hidracabameco, menino Cuida, olha Vem, meu amor Pega uma massinha aqui Assim, aí sai, ó Passando Vai tapando As buraquinhas As imperfeições, ó Aí eu vou jogar Uma 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 grinha aqui Assim, ó Ah, bicho ruim Tá louco Tá louco Vamos, vamos, mas por aí, ó É Só alegria, ó É É É, menino Sempre fica Esse buraquinho aqui Sim, gente Vai aparecer Vai aparecer alguém aí Dizendo Ah, porque não chapiscou Aqui eu não chapisquei Porque o dono do serviço Não quer que chapisse Ele não exige Ele disse Não, eu quero que só que rebote Eu não quero que chapisse De jeito nenhum Pra não gastar mais, né Porque o dono quer segura Aí a gente retoca A gente faz o que eu não quer, né Fazer o quê? Fazer o quê, né É, gente É assim Pensa que é só comer Só comer não Meu, assim faz vídeo Só comendo não, viu É porque esses vídeos aqui Trabalhando O pessoal não deu muita curtição não Aí Aí o meuzinho não faz muito Mas Né, Daniel? É o meuzinho Olha, o dono do serviço Você saiu Por que não Por que não Que chapiscar, Daniel? Pra gastar menos, né É Aí, tá vendo, galera? É assim Você não quer gastar muito Um destaque de cimento Mais ou menos Assim mesmo Vamos que vamos Vai dar pra quando quiser Pra quando quiser comer É, né, Daniel? É É isso aí É isso aí Vou parar esse vídeo Pela aqui Pra não ficar muito grande Pra não ficar cansativo Pra vocês Depois eu mostro pra vocês Desacabar Acabar a pedra todinha Né, desempenhar Beleza? Forte abraço Valeu Aí, Daniel Tá vendo?